E com um maravilhoso ronco de pote a gente começa mais um vídeo top aqui no canal. Já deixa que eu tô falando rápido porque eu tô meio energético, tô meio tipo speed flow porque tá ligado que eu sou do rap, né pai? É uma abertura muito louca, se você quiser melhorar o seu carro é só você colocar aí no arroba torquio oficial, fechou? Deixa o seu carro parar de tomar benga, irmão agora o papo é rápido, deixa aquele like e se inscreve a gente tá chegando aos 100 mil seguidores, eu conto muito com a sua ajuda, ativa o sininho também porque todo dia a gente postava um vídeo novo, tamo junto, muito obrigado e agora bora pro vídeo. Oh, eu fui vontade de rimar mais, porque naquela eu não rimei, eu só fiz a abertura, vou rimar vai, faz um beat aí pra mim. Agora eu vou falar, tá ligado meu mano, o Barba é um puta de um otário, tá ligado mano aqui na frente do Jaguar, ei Barba, vai se ferrar. Nossa, que porra de beat é esse, tava só me zoando, você fodeu o truque. Vai pai, vai que tá da hora. Quando você passa mal, você vai para o Wama, eu tenho o Civic, um cortador de grama, tá ligado. Deixa eu gravar aqui, cara mano, não dá pra eu construir a minha cadeira de rappers se você não ajuda. Eu quero... Opa! Quando te perguntarem o que que é um carro Slipper, é só mandar esse trecho do vídeo, velho. É perfeito, perfeito, é o carro Slipper na definição perfeita do objetivo dele. Irmão, se você tá assistindo esse vídeo, é dono desse carro, você tá de parabéns, é, você tá de parabéns. Eu quero te dar, te dar, te dar, te dar, e não, parabéns, mentira. Negócio estranho, né? O Brasil tá tão mal que teve que vir o Mr. Bean pra salvar a gente. Tá foda. Tá osso, velho. Sabe o vídeo que eu tava no hospital e você veio aqui gravar na chuva? Ah, foi ele? E aí, logo depois de você quase morreu atropelado pro motoqueiro, que te xingou, mandou-se tomar no cu, era esse a Lamborghini. Mano, salvo o vídeo. Rapaziada, procura esse vídeo, que o Barba quase morreu atropelado aqui, porque ele foi gravar a Lamborghini, aí ela saiu acelerando e ele foi pro meio da rua. E aí o motoqueiro veio buzinando e xingou o Barba, quase atropelou o Barba, esse é muito engraçado. Só que ia ficar puxa se você morresse. Tem que comprar outra câmera, velho. Ó, sério. Ó o Mr. Bean voltando. É a morte, hein? E aí? E aí? E aí? Caralho, que filha bobo. Você percebe aquele Dodge ali tava na maldade? Que até o editor vai colocar melhor agora, ó. O cara passou com o pneu atrás, era mais largo, mais grosso e a roda um pouquinho menor. Que é pra ter mais tração. Quer dizer que o maluco dá uns acelero forte. Também com o carro daquele, né irmão? Meu Deus do céu. Opa! Esse maluco é da hora, cara. Oi? Tô aqui falando com o nosso editor. Sabe aquele bosta que não trabalha? Ah, sei. Tô falando com ele. Tá trabalhando enquanto a gente tá aqui. Ô, maluco da hora, velho. Acelerou, sabe dirigir um Porsche e ainda cumprimentou nós. Sai da frente, pulzão. Obrigado, obrigado. Eu ainda tô no telefone com o nosso editor, que é um merda. Você viu a diferença entre dono de Porsche e dono de Ferrari? Tá clara a diferença, irmão. Não, não, não. Brabo, hein? Abacatão. Abacatão? Pode Justine! Ok. Pc O que é a vida, hein? Se pá, vai botar com a cara de capa Porque SI saiu mueno e o Golfo foi atrás Chamou, o outro foi Agora, numa arrancada, quem ganharia? O Golfo GTI ou o SI? Quem você acha? O Golfo GTI É por isso que eu não entendi carro Mentira Opa! Vamos lá, você põe o meu maior Já vi estralo de Golfo alto, mas esse foi alto, velho Não deu mal a cada dia de novo tempo, de leve É, tempo, não sabe quem tem no vídeo? Ah, tá, tô ligado Visto que ele é enfermeiro Olha a parte Deixa eu, deixa eu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, bom perigoso, moleque. O cara parou. Os caras que seguem a gente são os caras mais doidos que tem. Tchau, tchau. 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 Caralho, agora fugiu o nome. Comenta lá embaixo quem lembra qual era o jogo, velho. E aí, galera, como eu sou da geração 90, eu lembro que eu suprava muito cartucho Nintendo, eu acho que era Top Gear. Bom, esse é meu palpite, e o de vocês? Agora é foda, né, rapaziada? Finalmente parou de vir polícia, tá mais de boa. Tá um rolê da hora pra poder colar da hora mesmo. Aí o Subaru acelera, entra os carros na frente e a câmera não consegue gravar. É foda, é foda. Aí é carro, esse ou esse? Comenta lá embaixo, você prefere Dodge Ram ou Subaru STI? Essa briga é sensacional. Qual que você prefere? Você, idiota. Ah, tá com comigo? Ah, mas eu vou de Ram. Vai de Ram? Óbvio. Eu não sei, acho que é de STI, velho. Oquinho Pском. Esse é o trabalho? Aérea, estava normal. Orando! Éаю, orando... Eu剛剛 também foi menos temperatura. Estou dirigindo em português. Nós estamosrtindo no português. Agora sim, eram eles que vão se dar lá fora. E aí meu, beleza? MegaFort. Vamos lá. Gostei, gostei. Gostou? Falta um escape, mas o espio tá bonito. Como que ele faz, Gu?